hb 20 motor 1.0 confort 2014 2015 veículo com motor bem silencioso polimento os faróis capô tem alguns detalhes de pintura algum sai no polimento pintar o para choque esse paralama direito porta e paralama está amassado os detalhes ainda na porta aqui porta traseira também tem amassado e pintura para fazer o carro já foi retocado em alguns pontos o que também deu um pouco de amassado a pintura mal feita pintar o para choque vamos aqui vou porta malas e tem estepe chave roda e macaco está tá bom o pneu meia vida mas já é para trocar já é para trocar os pneus dianteiros também para trocar traseiro aqui tá bom o único que tá bom o interno pouco de couro os traseiros têm perfeito estado os dianteiros do passageiro ali tá bom o do motorista tem rasgos pouca coisa o ar condicionado gela multimídio funciona direitinho veículo tem sempre 114 mil rodado tem a luz da bs acesa o volante ainda tá inteirinho o motor não é chaveado não é mexido a frente é selado tem esse reparo aqui mal feito que pode ser trocado depois de cois de roche